Todo mundo tá revendo o que nunca foi visto Todo mundo tá comprando os mais vendidos É qualquer nota, qualquer notícia Páginas em branco, fotos coloridas Qualquer nova, qualquer notícia Qualquer coisa que se mova é um alvo E ninguém tá salvo Todo mundo tá relendo o que nunca foi lido Tá na cara, tá na capa da revista É qualquer nota, uma nota preta Páginas em branco, fotos coloridas Qualquer rota, rotatividade Qualquer coisa que se mova é um alvo E ninguém tá salvo Um disparo Um estouro O papá é pop O papá é pop O pop não poupa ninguém O papá levou Um tiro a queima roupa O pop não poupa ninguém Uma palavra na tua camiseta O planeta na tua cama Uma palavra escrita lápis Eteridades da semana Qualquer coisa quase nova Qualquer coisa que se mova é um alvo E ninguém tá salvo O papá é pop O papá é pop O papi não poupa ninguém O papá levou Um tiro a queima roupa O papi não poupa ninguém Toda que é tebrada populista É pop é uma cumpa pra turista Mas afinal o que é rock and roll Os óculos do John O papão ao olhar do povo E o papá é pop O papá é pop O papi não poupa ninguém O papá levou Um tiro a queima roupa O papi não poupa O papi não poupa ninguém Boa noite